Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre mitologia grega. Comigo no estúdio está o professor de história, aposentado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui no Opinião. Ora, Ney, é sempre um prazer muito grande estar aqui para nós conversarmos e podermos conversar com quem está nos assistindo de casa. Novamente agradeço a sua presença e você que está me acompanhando já deve ter visto o Marco Aurélio aqui em algumas ocasiões. Eu o convido com frequência por um motivo muito simples, é um dos homens mais cultos e generosos que eu já conheci. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Música Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Opinião, ou seja, o conjunto de deuses da antiga Grécia, figuras extremamente complexas do ponto de vista psicológico. Um panteão muito bem elaborado, tão bem elaborado que foi copiado depois pelos romanos. E isso, obviamente, chama a atenção. Os romanos tinham lá a sua, como eu posso dizer, autoestima em alta, mas realmente perceberam que havia uma construção para a época quase perfeita, feita pelos gregos em sua conexão com o mundo espiritual. E esse panteão tinha, ou tinha, melhor dizendo, ou tem, porque ele não deixou de existir, apenas não tem mais os seus fiéis, mas enfim, ou talvez até tenha. Então, esse panteão, ele tem um conjunto de personalidades marcantes. Vamos começar pelo básico. Quais seriam as principais divindades do universo grego, que acabou também sendo copiado depois pelo mundo romano? Olha, Ney, sobre isso é necessário dizer duas coisas introdutoriamente, antes de entrar nos deuses gregos em si. A primeira coisa é que os gregos construíram o seu panteão, ao contrário dos animismos em geral, e o panteão grego é de um animismo ultra sofisticado, talvez o mais sofisticado que apareceu até hoje na história das religiões, ao contrário do animismo em geral, os gregos criaram arquétipos humanos nas suas divindades. O Mircea Eliade, um grande estudioso das religiões comparadas, da história das religiões, disse, numa ironia, mas é muito reveladora, de que os gregos criaram seus deuses à sua imagem e semelhança. É claro que é uma ironia com o deus judaico-cristão, que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas, aliás, estava certo. Os deuses gregos, mais tarde, latinizados nos deuses adorados em Roma, eles eram, na verdade, arquétipos de personalidades, de comportamentos, de indivíduos, de tendências, e até, como diria Freud, de pulsões humanas. Então, eles acabavam, cada um, junto com a sua dimensão mais animista, mais responsável por uma área da natureza, eles, na prática, encarnavam um comportamento, um tipo, usando a expressão de Jung, uma persona humana. Assim, quando nós olhamos, a gente pode ver Deus, Zeus, perdão, que é o chefe do panteão, porque foi ele que derrota Cronos, o titã que devorava seus filhos, você vê Zeus, dotado de um grau de autoridade, de uma personalidade forte, ele era o deus do raio, o deus do trovão, mas ele era, também, alguém que sabia instrumentalizar esse poder que tinha numa personalidade, que era, ao mesmo tempo, autoritária e sedutora. Zeus é o deus grego que mais relações com humanas teve, e ele se metamorfoseava para ter essas relações, e ele foi pai de uma série de, aspas, semideuses, eu acho que o mais famoso é Hércules, né? Agora, em contraponto, a mulher dele, era, era uma mulher que, até por estar à sombra de uma personalidade tão forte, tão irradiante quanto Zeus, era uma mulher mesquinha, ciumenta, que guardava rancores, que era profundamente magoada com as relações, aspas, estas, conjugais de Zeus, e que tinha relações terríveis de ódio, de perseguição, de tentativa de assassinato, com os filhos que Zeus tinha com as humanas. E aí, se a gente for percorrer o panteão, nós vamos notar que cada um dos deuses gregos tinha uma faceta que nós podemos encontrar em qualquer pessoa que nós passamos pela rua. Isso é extremamente interessante. Quando a gente fala desses arquétipos, mas, já que a gente vai entrar na enumeração de alguns desses deuses, eu acho interessante seguir a cronologia de criação da vida dentro desse universo grego. Tudo começa com Gaia, a Terra, não é isso? É. Na visão dos gregos, há uma deusa primordial. Nós havíamos chamado uma deusa mãe, que é a Terra, é Gaia ou Geia, isso fica aberto. E Gaia teve uma série de filhos que são chamados de titãs. Vários deles, Cronos, que é o tempo, daí que vem cronologia, cronômetro, todas essas coisas de Crono, se refere ao Cronos, ele era o chefe, o filho mais velho, o chefe dos titãs, e ele tinha a sua rainha, que era a Reia. E esses vários titãs tinham o papel de gerir o cosmos, que é o conjunto do que existe, e Cronos e Reia tiveram uma série de filhos. E o Cronos tinha um problema muito sério. O Cronos, literalmente, na mitologia, devorava os seus filhos, o que é uma coisa alegórica muito clara, o tempo devora os seus filhos. Nós todos somos devorados pelo tempo, e etc. E isso chegou a um impasse, em que alguns dos filhos de Cronos, ainda não devorados, se rebelaram contra ele, sobre o comando de Zeus, e Zeus acaba, simbolicamente, matando a Cronos, porque daí ele assume a divindade. Deus não vive no tempo. Quer dizer, para um deus, ele mata o tempo, porque a dimensão temporal é humana e não divina, e a partir daí, começa o império, o reinado dos deuses, na Grécia Antiga. É interessante, de novo, essa simbologia. Zeus mata o tempo e se torna imortal. Sim, ele se torna deus, porque a imortalidade, ela vem justamente da questão de ele se tornar, de ele se tornar deus. A imortalidade é... Imune ao tempo, imune a Grécia Antiga. Hoje, a imortalidade é um atributo, na nossa concepção ocidental, é um atributo da divindade. Há outras culturas, as culturas orientais, por exemplo, acreditam na imortalidade da vida, como um todo, com a diferença que nós, por sermos muito individualistas aqui no Ocidente, a gente pensa na imortalidade da alma individual. E no Oriente, tanto no hinduísmo, quanto no budismo, principalmente no budismo, se acredita que a imortalidade se dá pela ascensão, pela evolução da alma e a sua chegada ao nirvana, que é a sua desindividualização. É onde o ser humano se dissolve, se integra ao divino, rompendo a sua identidade pessoal daí. Mas, na nossa cultura, a imortalidade é um atributo de pessoas, de indivíduos ou de deuses. Se a gente pegar alguns animismos que estão presentes, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, elas também veem essa ascensão da alma, pode ser dito, eu não gosto do termo, mas vá lá, essa evolução do indivíduo por sete estágios, aonde, no último estágio, diferente do budismo, os indivíduos não se dissolvem, mas se tornam seres de luz, cuja função é reger o universo criado. Junto com o processo de rebelião de Zeus, existem vários deuses, poderia dizer, o comando do panteão, que acabam auxiliando os eus dentro das tarefas de gerir o mundo espiritual a partir do Monte Olimpo, na Grécia. Sim. Entre esses deuses, nós temos, por exemplo, Poseidon, ou Poseidon, depende muito de como se queira pronunciar. É, o correto, a transição correta, seria Poseidon, mas a gente diz Poseidon, ou Poseidon. E, dentro dessa visão, então, nós temos alguns deuses que são, como eu posso dizer, preferidos pelos gregos antigos. Acho que, vamos falar da forma correta, então, Poseidon, ou Poseidon, enfim, mas Poseidon, era um dos mais reverenciados, eu acredito, junto com Apolo, por exemplo, que era o deus do sol. É, até pela própria característica da Grécia. A Grécia é uma península, ou seja, é cercada d'água por três dos quatro lados. Então, a importância do mar na vida grega é muito grande. E o deus do mar, o deus que rege as águas, era um deus importante. Do mesmo jeito que Apolo, o deus do sol, o deus da beleza, o deus da sabedoria, em algumas versões, também era importante, porque se você notar na conjugação clima e mar, está a base da atividade econômica da Grécia. Mas eles tinham outros deuses importantes. Havia Hades, que o nome virou sinônimo de inferno, mas não havia essa concepção de inferno como lugar de castigo para os pecadores que nós temos na tradição judaico-cristã. Cristã, os judeus também não tinham essa concepção, eles achavam que o Sheol era o lugar dos mortos, e os gregos acreditavam que havia o nosso mundo e um mundo subterrâneo. Quem reinava no mundo subterrâneo era Hades. E Hades era o deus da morte, porque o mundo subterrâneo é o lugar dos mortos. Há uma cultura imemorial, mesmo nas culturas que têm por tradição a cremação de seus mortos, de que o subsolo gera o submundo, que é o mundo subterrâneo, que é o lugar dos mortos. Mas, veja, a gente pensa em deuses, deus do sol, deus da água, deus do mundo subterrâneo, mas havia nessa primeira geração de deuses, deuses muito mais ligados ao cotidiano dos gregos, como era, por exemplo, a Hera. A esposa de Zeus, que é uma deusa meio apagada, a sociedade grega era muito machista, a mulher não tinha personalidade social, ela vivia praticamente reclusa, era a deusa do casamento, a deusa da família. E ela atuava muito próximo a uma deusa bem amiga dela e pouquíssimo conhecida hoje em dia, que é Héstia. Não sei se já ouviu falar de Héstia. Héstia era a deusa da lareira. Quer dizer, a deusa que mantém o lar. A gente não tem, mesmo que esteja frio esses dias, a gente não tem noção do que é inverno na Grécia para entender o papel da lareira como aquilo que mantém a vida no lar. E era a regente da vida doméstica. Por que eu estou te dizendo isso, Ney? Porque, às vezes, a gente transporta categorias de uma matriz religiosa para outra, não entendendo que... Por exemplo, para nós o sagrado é transcendente. É algo que está fora de nós. Para os gregos, havia uma imanência no sagrado. Ou seja, todos os aspectos da vida eram sacralizados. Essa tese da imanência chegou ao seu apogeu no hinduísmo, onde tudo que vive é sagrado. Às vezes, a gente não entende a questão das vacas pastando num povo faminto, a questão do macaco, do rato, da barata, das coisas que são todas preservadas pelo hindu, porque toda a vida é sagrada. A maioria das religiões que começa com o fundo animista, elas têm essa tendência de ver imanência. Ou seja, Deus se revela pela sua própria criação. O que quer dizer que não é a barata que é divina para os hindus. É a vida que anima a barata que é a expressão da ação de Deus, inclusive na barata. E entre os gregos isso também existiu. Aí o cotidiano também era o cotidiano também era sacralizado e essa sacralização do cotidiano acabava perpassando todas as relações sociais na Grécia. Eles tinham, inclusive, um deus para o vinho. Tinham. Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Eu vou lhe ajudar. Dionísio. Dionísio. Dionísio é Baco em latim. Exatamente. E Dionísio, que na verdade não era deus do vinho. Ele era o deus de uma coisa que para nós é muito difícil entender, porque a cultura judaico-cristã demoniza o prazer do corpo. A igreja católica chegou a constituir até uma categoria especial de pecados, que todos eles, os sete pecados os ditos capitais, que todos eles tornam pecaminosos ou demonizados os prazeres que o corpo tem. A gente vê Dionísio em Baco, mais tarde, ele se tornou mais um deus da sensualidade entre os romanos, mas entre os gregos ele era o deus que garantia a legitimidade social do hedonismo, ou seja, do prazer como algo positivo. Então vai além do vinho. Então muito além do vinho. Ele é o deus do prazer. Por que deus do vinho? Porque vinho é extremamente prazeroso. Ah, sim. Então ele caminhava não nas coisas que dão prazer em si, mas no prazer que as coisas dão. E o vinho era talvez o maior símbolo de coisa que dá prazer. O que é outra diferença em relação à nossa cultura, porque pra nós a palavra prazer ela é extremamente sexualizada, erotizada. Só que o prazer sexual é outro deus, por isso que a gente diz erotizada. Tem eros aí pra resolver essa questão que era outro deus grego ligado realmente especificamente ao prazer erótico, que não é só sexual. Aí que a gente tem muita dificuldade. Na verdade, o prazer erótico é antes de tudo um prazer estético. Os gregos tinham o belo como categoria básica de prazer. Então, o belo era algo que merecia ser fluido. É um termo das artes plásticas que diz que quando você olha você emerge nas coisas e você vive as coisas positivamente. A fruição do belo, por exemplo, era a norma da vida grega, que é o mito de Adonis, que se olhou no lago e se matou porque se apaixonou por si mesmo porque ele era belo. Talvez o melhor exemplo pra gente entender isso é um fenômeno que foi ressuscitado agora na contemporaneidade as Olimpíadas, que eram jogos sagrados na Glécia, mas que era uma celebração da beleza que os deuses permitiam aos homens. Quer dizer, hoje as Olimpíadas são uma instância bem capitalista de competição, elas são uma metáfora do mercado, onde todos concorrem e o que tiver mais mérito, o mais rápido, o mais alto, o mais longe, o mais forte, vence. E hoje isso é premiado com uma medalha de ouro, uma recompensa em dinheiro, se a gente pensar ouro como a base do dinheiro, na Grécia não, elas eram uma celebração da beleza. Tanto que o prêmio de quem ganhava a corrida, quem ganhava a luta, quem ganhava a competição de salto, era uma coroa de louro. Aquela árvore que a gente usa no feijão, tempera, uma coroa de louros, porque o mérito dele era, sendo o mais rápido, ele era o mais harmônico, logo, o mais belo. Sendo o mais forte, ele era o esteticamente, e assim, em todas, era premiada a beleza do esporte e não a vitória em si. O cara ganhava porque era mais bonito. Só que o conceito de bonito não é um conceito de atributo físico. O cara podia ser horroroso fisicamente, mas a beleza para os gregos estava na harmonia. Ele pode ser feio de fisionomia, feio de corpo, mas se ele se movimentava com mais harmonia, com mais destreza, ele era o mais belo porque eles olhavam a harmonia e não a fisiologia da pessoa, o arquétipo pessoal físico da pessoa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a relação desses deuses, um pouquinho mais sobre a relação desses deuses que o cotidiano. O senhor mencionou, por exemplo, Eros. Então, Eros, ligado ao prazer do sexo, mas também tem uma deusa do amor. Era Frodite, não era? Sim, era Frodite. Que era, na verdade, Afrodite era um par de Eros, porque Eros era um, ele é representado muito mais na visão latina como Cupido, o que tem a flechinha, a flechinha de Cupido, lembra da Celia Campelo na nossa homocidade? Ó Cupido, vê se me deixa em paz, que é essa visão de que Eros influenciava a passionalidade. Daí que vem erotismo, erótico, essas coisas todas. Mas Afrodite, ela era a celebração da beleza da mulher enquanto ente autônomo do homem, o que era subversivo, inclusive, dentro dos cânones da própria sociedade grega. porque ela valorizava a mulher de uma maneira tal que a mulher era um objeto amável, amável no sentido não de gentil, mas de possível de ser ou que era cabível de ser amado. Então, são conotações diferentes. Não há essa erotização em Afrodite, Vênus mais tarde, lembra a obra do Botticelli, O Nascimento de Vênus? Não há essa erotização. Há, sim, a sacralização da beleza e do arquétipo feminino como algo que provocava amor. Agora, o que provocava amor, literalmente, eram as flechadas de eros. São vários os personagens que passam pela nossa mente e que, às vezes, nos lembram, inclusive, de filmes, porque a mitologia grega, de vez em quando, é resgatada pela indústria cinematográfica. Sim. E nós temos também, dentro desse universo, Hefaísto, que acho que era o deus do fogo, não era isso? É. O Hefaísto, ele era o ferreiro dos deuses. Ele dominava a forja. Na verdade, ele era representado como o deus dos vulcões. Aqui no Brasil, a gente não entende muito isso, porque a gente não tem vulcão. Tem vulcão, né? Vulcão, mas, se você pensa, não existe manifestação telúrica vinda da própria terra, mais intensa, mais destrutiva, vídeo-vesúviona, na Itália, isso, o Etna e as suas recorrentes erupções, não existe manifestação telúrica mais intensa, mais espetacular, e mais forte mesmo, que uma explosão de vulcão. vulcão é fogo, é a matéria sólida transformada em fogo líquido. E o Hefesto era o deus da forja, era o deus que dominava, de quem dominava a siderurgia, e é interessante que, como a siderurgia foi uma das primeiras técnicas artesanais que os gregos dominaram, e foi uma das razões pelas quais a Grécia acabou tendo uma hegemonia naquela região do fundo do Mediterrâneo, ali, ele era também o patrono do artesanato, daquilo que era feito com as mãos, que o trabalho do ferreiro é um trabalho feito com as mãos. Outros dois deuses para a gente encerrar esse bloco, professor, um deles, o deus da guerra, que era Ares, que era uma situação presente no mundo grego, cidades e estados, independentes, às vezes entravam em conflito umas com as outras, às vezes com outros povos, e nós tínhamos também Hermes, o mensageiro dos deuses, dois deuses importantes também. Embora as origens sejam distintas, Ares, ele era filho, era um deus de segunda geração, ele era filho de Zeus e Hera. E parece que nesse filho se condensou, se condensaram os caracteres de personalidades mais complicados, eu não vou dizer piores, mas mais complicados, tanto de Zeus quanto de Hera. Ares era o deus do conflito, da guerra, guerra é conflito, não existe guerra, guerra é o conflito levado a última consequência, quando a única loja que preponder é a lógica da destruição de quem conflita comigo. Não existe guerra que não tenha essa dimensão. E ele era deus da matança, o que era uma coisa muito comum naquela prática, onde mais tarde se perdeu, quando guerra passou a ser coisas de exército, as populações civis estavam à margem. agora voltou novamente a guerra total, onde você aponta o míssil e não quer saber se pega hospital, se pega coisa, há uma destruição total. E Eros tinha, Eros não, perdão, Ares, Ares, Eros Ares, tinha um atributo interessante, ele despertava a violência nos seres humanos, que todos nós temos um padrão, uma dimensão violenta. Nossa vida em sociedade tenta coibir essa visão, essa dimensão, em prol de uma dimensão relacional. Freud diz que nós somos movidos a duas pulsões, que ele tipifica como dois deuses gregos, um é Eros e o outro é Tânatos, que é o impulso de reprodução e o instinto homicida, o instinto assassino, que todos nós possuímos, mas que ele é sublimado pela educação social. Eros era, Eros não, perdão, Ares era o Deus que despertava este impulso, que alguns podem dizer que é coragem, mas uma coragem meio homicida, era uma coisa meio, as relações, o respeito à vida não era tão intenso como é depois da declaração dos direitos do homem, mas isso foi mil anos depois do surgimento da cultura grega. E Hermes, Hermes era um outro tipo de Deus, ele já é um Deus filho de Zeus também, mas com uma outra mulher chamada Maia, e ele tinha duas funções, ele era, eu leio uma vez meu professor de mitologia brincando que Hermes era o office boy dos deuses, ele era o mensageiro dos deuses para os homens, ele trazia as mensagens dos deuses para os homens, e ele tinha uma segunda função extremamente importante, ele era o responsável, ele era um Deus muito cultuado na Grécia antiga, ele era o Deus responsável por conduzir os mortos para o Hades, para o submundo, o reino dos mortos em si. Mais tarde, como Mercúrio, que é a visão romana, ele também assumiu o papel de Deus protetor do comércio e das atividades econômicas, mas na Grécia ele tinha esses dois papéis. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião, por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Opinião, tema de hoje mitologia grega, comigo no estúdio o professor de história aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira. Professor, nós falamos então do Panteão de Deuses no bloco anterior, falamos sobre o perfil psicológico de cada um deles, extremamente humanizado, normalmente nas religiões anímicas você atribui determinadas características às forças da natureza, características meio humanizadas, digamos assim, isso aconteceu dentro do Panteão Africano com os Orixás que não são deuses, são semideuses, dentro da cultura da maioria dos povos africanos existe um deus criador e suas emanações, suas criações divinas que têm consciência. Dentro da cultura brasileira, nós conversamos recentemente em outro programa de TV, os indígenas já não têm essa personificação de uma figura humana dentro das forças da natureza. São energias divinas, sim, mas não com uma personalidade apropriada. que coexistem na mesma dimensão que nós coexistimos. Perfeito. Mas, mantendo o foco dentro da mitologia grega, nós temos diversas histórias desse universo que acabam passando para a época de hoje. Isso teve também a colaboração dos romanos, não há como negar, porque, por exemplo, Zeus vira Júpiter, Possidon ou Possidon vira Netuno, Hermes vira Mercúrio, e aí nós temos também... Ares vira Marte. Ares vira Marte, perfeito, boa lembrança. Afrodite. Afrodite vira Vênus. Vira Vênus. E muitos de nós mantemos contato com a terminologia mais romana do que grega. Então, todo mundo sabe que Netuno é o rei dos mares, que Vênus é a deusa do amor, que Marte é o deus da guerra, mas essas representações romanas são cópias do panteão grego. Às vezes, com algumas alterações, mas, enfim, cópias do panteão grego. E nós temos dentro da Grécia a construção de elementos fundamentais para os dias de hoje. A democracia é um conceito que nasce na Grécia Antiga e a filosofia também. Então, política e filosofia do mundo grego e dentro do mundo romano nós temos todo o direito romano que nos influencia. A organização da... A organização da... Do Estado. Da civis, né? A organização da cidade-Estado, que Roma era uma gigantesca cidade-Estado, que virou um império, mas a organização entre os gregos era feita pelo costume e os romanos inventaram uma coisa nova, não tão nova, porque os judeus antigos tinham, os babilônios, os mesopotâmios tinham, que era você reger a sociedade por um código de leis. O direito romano é a grande contribuição de Roma para a contemporaneidade. Que tem ecos até hoje. E aí, professor, eu gostaria que o senhor me ajudasse a compreender o seguinte. Dentro desse universo, a mitologia grega, então, tem ecos até hoje? Por exemplo, o trabalho dos semideuses, as tarefas dadas aos semideuses, representam as tarefas dadas aos seres humanos de uma forma geral? Como os doze trabalhos de Hércules, por exemplo? Sim, representam, sabe por quê, Ney? Todas as histórias em que os semideuses estão envolvidos são histórias de superação dos limites da própria humanidade desses semideuses. Por eles serem seres híbridos, o termo híbrido é esquisito, mas eu remonto a híbridos no conceito grego, onde eles conjugam duas naturezas, é por isso que são híbridos, eles conjugam o divino e o humano. Há um conflito latente dentro das próprias pessoas, vamos pegar Hércules, ou Hércules, né? Vamos falar Hércules, que é o nome mais comum, embora seja o nome latino. Em Hércules está o conflito permanente de como conjugar o ser homem e o ser Deus. E aí ele tem que provar como homem a sua capacidade divina. Este é o sentido dos doze trabalhos que são apresentados, são apresentados, são impostos a Hércules como um castigo, né? Hércules era um semideus. Ele era filho de Zeus com uma humana chamada Alemena, que era filha do rei de Argos. Argos era uma das principais cidades litorâneas da Grécia. E, para variar um pouquinho, era a esposa de Deus, detestava o menino. Na mitologia, isso é um pouco difuso, mas consta que Hércules começou a ter que provar que a sua humanidade era divina, é quase uma contradição de termos, mas é bem disso que se trata. Quando ainda bebê, Hércules mandou duas serpentes para matá-lo e ele, bebê de colo, estrangulou, pegou as duas serpentes e estrangulou. E ele acabou virando um humano muito alto, muito forte, carregava uma clava que era feita de um tronco de árvore. Quer dizer, aí você está mostrando que há limites do humano que se expandem quase até chegar ao divino. Em última análise, está dizendo não há limite para o ser humano, que é o que os trabalhos, o que os trabalhos dizem. E o fato das tentativas de Hera, de matá-lo, de afastá-lo, enfim, não funcionavam. Daí ela chegou a uma ação limite. Nessa altura, Hércules já era adulto, já estava casado, e ela o levou a um delírio que ele acabou vendo na sua esposa e nos seus filhos como se fossem inimigos que estavam vindo para matá-los. E, num transe de loucura, ele matou Mégara, que era a esposa de Hércules, e matou seus filhos também. E aí os deuses decidiram que o rei de Micenas, uma das maiores cidades da Grécia, um rei chamado Eristeu, ia dar o castigo a Hércules por ter matado a Mégara e seus filhos. E ele, como castigo, deu os famosos doze trabalhos de Hércules, que eram doze tarefas impossíveis na visão de humanidade de então de serem cumpridas por qualquer homem que fosse. Você entende que quando Hércules vai e cumpre as doze tarefas, ele eleva a humanidade a um novo patamar e assume que o divino pode integrar o campo do homem. Vós sois deuses. Quer dizer, é uma frase de um Ednit, que é um cara que fez essa leitura do super-homem, da elevação do humano a um patamar que ocupa o lugar que é tradicionalmente ocupado pelos deuses. a base disso está na mitologia, está principalmente em Hércules. É por isso que os doze trabalhos são tão importantes. Você poderia não citar os doze, é claro, mas um ou outro desses doze trabalhos? Veja, os primeiros trabalhos eram lidar com forças da natureza que eram materializadas em animais fantásticos que viviam na Grécia daquela época, na região do norte do Peloponeso, no norte da Grécia, o primeiro ele teve que ir até Nemeia, uma região, uma cidade chamada Nemeia, para matar um leão que havia lá, o leão de Nemeia. Esse leão tinha a pele tão dura que nenhuma arma penetrava a pele dele. Ele tinha uma pele que era uma coraça impenetrável. Daí, o Hércules, para resolver e conseguir matar o leão que nenhuma arma feria, ele usou da força bruta que possuía e estrangulou o leão e tirou a pele e passou desse dia em diante a usar a pele daquele leão como capa, na prática como um escudo, porque nada penetrava aquela capa. Você percebe como se constroem esses trabalhos? Há uma forma da natureza inexpugnável ao homem, mas há uma criatividade do semideus, do homem, ah, não dá para matar com lança, não dá para matar com flecha, não dá para matar com espada, não dá para matar com azogue? Tudo bem, ele foi lá e estrangulou. Quer dizer, há uma criatividade para resolver um problema aparentemente insolúvel. O segundo caminha nessa mesma linha e eu acho que os primeiros são os mais legais dos trabalhos de Hércules. Havia uma hidra, a hidra é um ser mitológico que não existe, era uma espécie de dragão de sete cabeças que tinha um problema sério quando, para matá-los tinha que cortar as sete cabeças, mas quando se cortava a primeira e ia cortar a segunda, a primeira se regenerava, as cabeças se regeneravam. Olha que analogia, que alegoria muito bonita, muito rica dos problemas que nós temos no cotidiano e que se renovam como o problema da sobrevivência. Eu acho que sobrevivi hoje, mas amanhã vou me pôr na necessidade de cortar a cabeça, matar um leão por dia, que a gente diz, cortar uma cabeça de hidra por dia. O Hércules resolveu essa questão carregando uma espada em chamas e com uma espada ele cortava a cabeça e com a outra ele cauterizava, não deixando que nascesse de novo a cabeça da hidra e assim ele acabou matando, cortando as sete cabeças da hidra e matando. Se você quiser saber da terceira era capturar a corça, a corça é uma espécie de antílope, de veado, ligeira, com canelas finas, mas de alta velocidade, que era o animal sagrado da deusa Artemis. E ele perseguiu essa corça usando da sua força até ela ficar exausta, ela era mais rápida com ele, mas ele continuou insistindo, é uma analogia da perseverança, isso, ele continuou perseguindo até que ela ficou exausto, daí ele não a matou porque ela era da deusa, ele a levou até o Elisteu, o rei de Tebas lá que o colocava. Você nota nesses três que na verdade os trabalhos de Hércules são gigantescas metáforas de atitude para enfrentarmos os problemas da vida. Fantástico. Se você quiser ir adiante nós podemos ver os outros, o quarto trabalho foi o Javali de Elimanto, que era impossível de ser prendido mais que quando se viu com frio e regelado o Hércules o capturou. E assim vai até os doze trabalhos e cada um deles é na verdade um grande elogio, uma grande apologia no sentido elogioso da criatividade humana que é a faceta e é engraçado que isso tem em comum com praticamente todas as religiões a criatividade nós dissemos na tradição judaico-cristã que é a imagem e semelhança de Deus no homem então a criatividade era a realização suprema da humanidade ou seja a parte divina da humanidade porque Hércules não venceu apenas pela força ele basicamente realizou os doze trabalhos usando a sua criatividade só o nome grego de Hércules porque Hércules é o nome Heracles Heracles a gente diz Hércules porque é o nome latino seja o mais vulgarizado de todos no nome latino é Heracles além de Hércules nós tivemos outros semideuses também importantes como Perseu e Teseu por exemplo Perseu Teseu a história do tosão de ouro que era a pele de um carneiro dosado de um carneiro cuja lã era de ouro a gente teve a história da espéria daquele pomo que muitos comparam com a maçã do jardim do Éden há uma série de histórias de semideuses mas que no fundo todas elas carregam essa dimensão arquetípica ou seja o semideus que é um ser bastardo ele não é nem homem pleno nem deus pleno ele acaba superando essa híbris essa coisa misturada que ele tem usando o que de melhor os homens e os deuses tem a criatividade e todos eles resolvem os trabalhos aparentemente impossíveis pelo uso da criatividade humana dentro desse universo grego professor a figura de atlas pertence ao universo grego ou não? ele pertence a uma outra visão de uma cosmogonia de uma geração do mundo físico o atlas seria o gigante que carrega a terra nas costas era uma forma alegórica de atribuir a geração do cosmos a geração do universo uma 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 dimensão antromorfizada antropomorfizada perdão eu perguntei de atlas justamente para saber o seguinte professor nós falamos da cronologia desse panteão de deuses então Zeus e seus irmãos derrotaram Cronos o tempo que era um dos titãs filho mais velho de Gaio de Gea Gaia ainda era reverenciada na época de Zeus ou não? Não mais tarde esse panteão esse esse este panteão chefiado por Zeus colocamos assim os filhos de Cronos acabou se tornando hegemônico havia cultos ainda que era um culto extremamente anímico o culto a mãe terra que por exemplo na região das ilhas britânicas entre os celtas era o culto da deusa entende? de certa forma é uma apropriação feita disso no catolicismo na figura de Maria mãe de Jesus que acaba ocupando o lugar do sagrado feminino numa cultura quase de deidade exclusivamente masculina um pai um filho um espírito quer dizer são três masculinos mas Maria ela acaba tendo tanto sucesso na devoção cristã principalmente na devoção cristã católica porque ela ocupa o lugar do sagrado feminino que é ausente no judaísmo a não ser nos cabalistas que falam da Lilith mas essa coisa do primordial ser feminino é uma coisa que está presente em praticamente todas as culturas humanas por uma questão de analogia básica quem gera a vida é a mulher é claro que nós sabemos que fisiologicamente é necessário esperma óvulo etc mas não adianta é na barriga da mulher é no ventre é no útero da mulher e é da mulher que a vida sai e isso é divinizado desde o está na origem de praticamente todas as culturas humanas o primeiro arquétipo divino é é feminino e isso não foi diferente na Grécia Antiga não não foi tanto que Gaia está ou Geia está está nesse papel embora o culto dela tenha se tornado um ramo dos cultos de mistério fora da religiosidade oficial professor obrigado vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa opinião por favor fique com a gente Olá estamos de volta com o programa opinião este é o quarto e último bloco tema de hoje mitologia grega comigo no estúdio professor de história Marco Aurélio Pereira professor obrigado pela sua aula hoje aqui eu gostaria que o senhor nos ajudasse só a resolver um pequeno mistério quem era o oráculo de Delfos ou era uma escola de pessoas com capacidades digamos assim esotéricas mediúnicas eu diria na verdade Delfos era uma cidade grega que tinha um templo de Apolo e Apolo era o deus do conhecimento tá e em paralelo com a religião oficial que acabava sendo isso é por isso que seduziu tanto Roma mais tarde uma religião que estruturava politicamente e que garantia o ordenamento social da cultura grega mesmo ela sendo dispersa em cidades e estados haviam grupos que são chamados de religiões de mistérios esses grupos estão na origem por exemplo da musicalidade que nós conhecemos como música ocidental do desenvolvimento da matemática que eram vistas como coisas de mistérios sagrados e nesses grupos se praticavam formas de contato com o mundo dos deuses através de elementos que traziam fora do horizonte de Hermes traziam diretamente mensagens dos deuses ou respondiam perguntas dos humanos aos deuses no caso do oráculo de Delfos eram sacerdotivas primeiro os oráculos eram oráculas eram mulheres praticamente todas que eram um núcleo de sacerdotisas de Apolo e elas faziam as suas profecias oráculo é quem prevê o futuro todo oráculo é uma vaticinação é uma previsão do futuro e elas o faziam em Delfos num local onde havia uma fenda da qual subia uma fumaça do interior da terra uma fumaça vulcânica provavelmente muito enxofre sabe e elas entravam em transe aspirando essa fumaça e respondiam a perguntas feitas pelos humanos só que elas nunca respondiam de uma maneira clara vai chover amanhã elas jamais diriam vai chover ou não vai chover elas fariam uma digressão sobre o fenômeno da chuva e deixavam a tua interpretação essa história dizem que um dos dos grandes reis da Grécia que tinha que enfrentar os mesopotâmios esqueci o nome do rei Dario da Pérsia ele foi perguntar e a resposta do oráculo foi amanhã um grande rei vai morrer daí o rei grego foi para a batalha feliz da vida porque achou que o persa ia morrer e ele morreu quer dizer um grande rei morreu o oráculo não errava nunca porque as suas respostas eram sempre ambíguas e essa é outra coisa da humanidade das coisas religiosas gregas porque as nossas respostas tão definitivas em alguns momentos elas são sempre muito ambíguas então o oráculo era uma forma dos cultos de mistérios gregos disse como dos homens pegarem dicas dos deuses as suas questões finalizando uma indicação rápida de leitura professor olha há vários há vários livros há um livro muito bom embora seja muito grande que ele tem cinco volumes que a ideia a história das ideias e das crenças religiosas do Mircea Eliade que é editado pela editora Jorge Zahar é um livro impecável para quem tenta entender esse panorama Eliade era perito em religiões comparadas agora se você quer um livrozinho bom é o livro é conhecido como livro da mitologia eu já te dou o título ele está servindo de muleta para mim hoje aqui porque não há memória que consiga resolver isso sozinha eu já te dou eu acho que é o Guia Zahar da mitologia ele é extremamente sucinto e preciso academicamente ele traz o estado da arte no estudo da mitologia e é bem fácil em qualquer livraria você acha agora recomendo se você quiser perceber um pouquinho a influência da mitologia grega sobre o comportamento contemporâneo você pode ler alguma coisa de Freud alguma coisa de Jung e no campo filosófico obviamente é indispensável a leitura de Nietzsche novamente professor muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava me acompanhando até agora o programa opinião termina nesse instante nós voltamos na semana que vem tchau